Meu nome é Maracajá, corredor por profissão João disse, João me agendou, me puseram a riadou Mas em Mauro aboiadou e me deu libertação Falou, salve pra mamar, o lindo Maracajá Pra nós ver se ele dá, boas festas no sertão Me criei nas crueldades, hoje estou em liberdade Solto na propriedade, de torrindo o bigodão A minha mãe derradeira está comigo na madeira Me ensinando a dar carreira, pra quando eu é preciso não Estou me acostumando assim, vou pastar em campos ruins Pra quando botar em mim, eu saber fazer rojão Se este casmo for à frente, vou botar nos negros ciente Vou dar cabeça a bem gente, que estrangula o coração O que eu pegar eu aprumo e depois na mata eu me sumo Eu vou e não me acostumo com barulhos de gibão Eu vou e não me acostumo com barulhos de gibão Eu vou e não me acostumo com barulhos de gibão